Miss Angola 2022 Sueli António é eleita a mulher mais bonita do país. A jovem angolana Sueli António, de 25 anos, representante da Holanda, foi coroada na noite deste sábado, 6 de agosto, no Pérola dos Navegantes, em Benguela, a Miss Angola 2022, sucedendo Salete Miguel, que reinou durante 3 anos devido à pandemia da Covid-19. Com 25 anos, Sueli António, que é mestre em sociologia, esbanjou charme, simpatia e inteligência, levando o júri do concurso a atribuir-lhe o título de mulher mais bela de Angola. Como primeira dama de honor, foi eleita Miss B.A. e a ser Coimbra. E Neuma Tchisola, da província do Kwanza Norte, ficou com a faixa de segunda dama de honor. Sueli vai representar o país no Miss Universo 2022. O júri do Miss Angola 2022 indicou também a ser Coimbra, da província do Iéu, como Miss Fotogênia, Olimpia João, natural do Muxico, como Miss Simpatia, a Irânia, dias da província de Luanda, como Miss Fitness, e Pamela Serrão, representante da Willa, como Miss Popularidade. Realizado sob o tema Diamante, participaram nesta edição um total de 25 candidatas, onde estiveram na seleção de 11 finalistas.